Ok, Dr. Ken, ok, boa noite, Rogério, Amarildo, boa noite, Wes Paulo, estamos com bastante pessoas online, Jardel, olá Valéria, bacana te ver por aqui, firme e forte, pessoal bem fiel, bem assíduo, bem comprometido, legal, terça-feira, 4 de fevereiro de 2014, já foi um mês, contábil embora de 2014, já passou janeiro, começa fevereiro, só faltam 11 meses para acabar 2014 e Copa do Mundo, eleições e manifestações à vista, boa noite, Walter, Jardel, boa noite, Gustavo, obrigado pela oportunidade, pelo apoio, estar aqui com vocês, para quem não me conhece, sou o Júnior, sou o professor aqui da parte fundamentalista na Equipe Trader, apresentando para vocês, a Equipe Trader é uma das melhores escolas de traders do Brasil, esse aqui foi o nosso último curso, no dia 30 do 1, que falava sobre day trade, e a Equipe Trader é fundada pelo Hamilton Ribas, também HR Investimentos é dele, e pelo Osney, ela nasceu com o viés de análise técnica, o Osney desenvolveu análise técnica, desenvolveu um método de análise técnica e começou a trabalhar fortemente neste método, todos os dias, às 17h30, ele faz o encontro diário de análise técnica, vocês podem observar aqui o detalhe do convite que é feito para análise técnica, todos os dias, vocês estão todos convidados, acredito que alguns aí já participem, já estejam firmes e fortes acompanhando o encontro diário, e quem não estiver, está aqui o convite para vocês, vale muito a pena, se você quiser ter acesso a uma área restrita, use a opção cadastre-se, você vem fazer parte da Equipe Trader, cadastre-se totalmente gratuito, e você vai ter acesso a uma área em que temos apostilas, temos livros, temos planilhas, temos relações, checklist, muita informação para quem quer começar a estudar, a Equipe Trader disponibiliza muito material gratuito, muito, muito material gratuito, para você começar a se empolgar, para você começar a perceber o que precisa, caminhos precisa ter, depois que você fez esse test drive, que você conheceu o material, que você percebeu que está precisando de mais informações, e aí as informações começam a ficar em um nível avançado, você pode adquirir um dos cursos da Equipe Trader, é um curso super completo aqui, que vai abarcar inclusive opções, lembrando que opções são para pessoas que possuem uma certa experiência, que possuem um certo perfil, tem a capacidade de estar trabalhando em uma certa estratégia, e o pacote mais simples em que só temos ações, não temos o mercado de opções. paralelo a isso, depois que o Osney criou toda essa dinâmica de análise técnica, com seus vídeos, o canal no YouTube, ele me convidou para vir a Equipe Trader e começar um trabalho de estudos fundamentalistas, e aí eu, o Júnior, que vos falo aqui hoje no auditório, tenho acompanhado vocês às terças-feiras, vocês me acompanhado de uma forma bastante produtiva, muito dinâmica, desenvolvi um material falando sobre estudos fundamentalistas e finanças pessoais. Júnior, por que você fala tanto de finanças pessoais? Porque eu, Júnior, tenho uma preocupação particular da forma como as pessoas chegam no mercado de renda variável, elas vão para a Bolsa, às vezes, motivados por ganhos rápidos e extraordinários, por ganhos elevados, por promessas e por uma expectativa que pode vir a prejudicar as suas finanças. Então, pensando nisso, eu trouxe um pouco de finanças pessoais para dentro do material e um pouco de análise fundamentalista para a pessoa que tem perfil fundamentalista. Por que perfil? Porque se você tem tempo, tem arrojo e tem vontade de ficar o dia todo no computador, comprando e vendendo ações, você vai ser um trader, você vai operar basicamente pela análise técnica. Não precisa excluir análise fundamentalista, também pode utilizar, mas basicamente você vai utilizar a análise técnica. No entanto, se você quer comprar por longo prazo, você quer ser sócio da empresa, você vai trabalhar com as ferramentas fundamentalistas, para você ter acesso à informação para a tomada de decisão. Então, este aqui é o material do curso Formação de Investidores e Análise Fundamentalista, os DVDs de Finanças Pessoais, aqui eu falo sobre juros e mercado, aqui são definições do mundo fundamentalista. Em expoentes aqui, vocês vão conhecer quatro personalidades que eu já apresentei aqui no auditório, que é Warren Buffett, Peter Lynch, Sir John Templeton e Benjamin Graham, que são os gênios que criaram essa escola de pensamento, de estudo, de investimentos e que ainda hoje estão praticando essa escola e com resultados extraordinários. Então, essa aqui é o importante de você conhecer a essência. E aí, a parte técnica, que são os eventos contábeis, propriamente dito, você precisa conhecer demonstrações contábeis para você aprender a ler sobre a saúde da empresa, saúde financeira e econômica da empresa. As demonstrações contábeis e o DRE nos contam como a empresa tem se comportado ao longo do tempo, como ela tem pensado e gerido os recursos que entram e saem do seu caixa, do sua estrutura, do seu negócio, do seu business. E isso nos ajuda a avaliar se ela tem visto, tido ou não um bom desempenho. Relembrando para os amigos que estão aí na primeira vez no auditório, nós fizemos dois auditórios exclusivos, estressando e explorando o assunto DRE. Lembrem-se, a gente mostrou um gráfico que nós desenvolvemos aqui, comparando diversas empresas sobre o aspecto da geração de receita e da geração de lucro. Agora, semana passada e essa semana, nós estamos explorando uma questão da DRE, que é o lucro e os seus dividendos, ou seja, a distribuição desses lucros para os acionistas, que é um viés que toda pessoa que quer viver de dividendos ou pensa em análise fundamentalista, se preocupa. Os dividendos são uma das formas de tomada, são uma das variáveis, não é uma das formas, umas variáveis levadas em contas pelo investidor para optar ou não por uma ação. E terminamos aqui o conjunto de DVDs com os indicadores, que são construídos a partir das demonstrações contábeis, eles são montados aqui a partir do zero. Pessoal, se você nunca montou um indicador, não sabe como calcular, com este DVD, nesta aula, tendo uma planilha Excel ou uma planilha eletrônica qualquer à sua disposição e uma conexão com a internet, apenas essas duas ferramentas você precisa ter, e obviamente este curso, ele que vai lhe dar as orientações, você consegue montar do zero uma planilha Excel com vários indicadores, na verdade 26 indicadores fundamentalistas, que você pode passar a avaliar de uma empresa. Então, você monta, calcula e entende esses indicadores com este material de DVD. Só que você só consegue fazer isso se você tiver participado do anterior, que é entender as demonstrações contábeis. Então, tudo está conectado. Você passa pelo mundo de finanças, você passa pelo mundo conceitual da análise fundamentalista, mergulha no balanço, mergulha na DRE e da DRE nós extraímos alguns indicadores que nos ajudam na tomada de decisão. Este foi o material. e um DVD de bônus com algumas, algum material que possa complementar os seus estudos. Feito isso, a apresentação aqui do nosso material, a gente sorteou semana passada um, dois, sorteou não, né? Eu coloquei um cupom de desconto para dois kits e aí duas pessoas tiveram a oportunidade de comprar este material com desconto de R$89, saiu por R$200 para cada um. Quem tiver interesse em obter algum desconto na aquisição do material, por estar aqui no auditório da DVFN, numa terça-feira, às 9, 10 da noite, estudando, merece um incentivo, merece um apoio da nossa parte. Então, pode mandar um e-mail para nós, dizendo, ó, o Júnior falou que ia dar um desconto, a gente pode manter aquele cupom de desconto de R$89,90 para que vocês possam acessar esse conhecimento, guardar, porque em DVD vocês ficam para vocês, vocês podem passar para os filhos, vocês podem passar para um primo, dar de presente, não tem problema. E você pode consultar a qualquer hora, você pode rever este conteúdo, pode anotar, fica confortável para você também assistir no momento que você quiser na sua casa, na sua televisão ou no seu computador. Ok? Então, quem quiser participar deste mundo fundamentalista, quiser conhecer mais, fica aqui o convite para que vocês nos acompanhem aqui às terças-feiras e também através do nosso curso. E eu apresento para vocês a HR Investimentos, do Hamilton Ribas. A HR Investimentos é Hamilton Ribas. Ele é dono da HR, ele é o agente autônomo responsável por nos conectar a uma corretora. Ele é que nos leva à corretora. Então, a HR presta essa assessoria para você que quer ter uma corretora. Se você não tem uma corretora ou quer experimentar uma corretora diferente, dê uma chance para a HR Investimentos aqui, participe abrindo a sua conta através desse link, informando os dados da HR Investimentos. Vai ser muito bem assessorado pela equipe do Hamilton Ribas. Vai ganhar o suporte e a HR Investimentos faz esse patrocínio da Equipe Trader. Nós estamos aqui hoje graças ao patrocínio da HR Investimentos. A HR Investimentos trabalha com a corretora Rico. Rico.com.vc é o site da corretora Rico. Para você que não conhece, fique aqui o convite para conhecer a HR Investimentos, que é o agente autônomo credenciado e autorizado para captar clientes para a corretora Rico. A Equipe Trader é uma escola de traders. Nossa missão aqui é ensinar, é apoiar, é fazer com que o mercado se desenvolva, o mercado cresça e você não perca dinheiro, você não saia da bolsa prematuramente. Beleza? Muito bem. Vamos dar uma passada pelo auditório e ver como é que está o pessoal aqui. Eu fico sem ver o chat durante a aula. Pessoal, vocês já sabem, é difícil a gente manter as informações na mesma tela ao mesmo tempo. Então, fico devendo uma resposta talvez online para você. Ok, boa noite. O pessoal está aqui. Doutor Ken, Racionamento de Água. Sem som. Opa, boa noite. Transmissão está 100%. Tente reiniciar o navegador. Agora está ok. Legal, Francisco. Sanches, sempre com a gente também. Legal. O Osnei e o Matheus, eu acompanho eles no Encontro Diário todos os dias. Excelente análise,istas gráficos. Verdade. O Matheus é a cria do Osnei. É um menino que está sendo treinado aqui. Está afiadíssimo. Inclusive, ontem no auditório ele participou e foi muito bacana. Foi muito bem elogiado a participação do Matheus. Garoto bom. Garoto que já está com um método já há quase dois anos na corrente sanguínea. Já ficou craque. Então, ajuda bastante no desenvolvimento. Bacana. Júnior, temos alguns papéis interessantes para esse dia. Temos, sim. Posso adiantar para vocês os nomes enquanto não coloco a apresentação no ar. Oi. Tim. Vivo. B2W. Itaú. Bradesco. E Panamericano. Então, se você tem curiosidade aí para estes papéis, esses serão os que eu preparei para o dia de hoje. Estou anotando aqui, CCRO, BRML, BRBK, Mills e Brasil Pharma, que este aqui eu me recordo bem. Estou anotando aqui para a gente discuti-los na próxima semana. Ok. Então, já estou colocando aqui o auditório da próxima semana, pedido aí do Nogueira. Acredito, né? Esses papéis. Ok. Vixe, toda hora dá uma paradinha. Depois a gente precisa verificar isso. Também tem aqui um pedido do JSN 010, dois papéis e Elete 3. Elete 3 nós já conversamos em alguma oportunidade aqui, mas podemos voltar ao assunto, até porque todo mundo quer saber se a Eletrobras vai voltar a ser o que era ou não. Muito bem. Excelente, pessoal. Vou novamente deixar o auditório aqui em segundo plano, pelo menos o chat. Boas-vindas a todos vocês aí. Vou iniciar uma aula através de uma apresentação e volto, assim que possível, para o auditório para a gente conversar mais um pouquinho, alternando entre a matéria e a discussão, para a gente enriquecer aqui o nosso estudo e tornar ele um pouco mais dinâmico. Afinal, eu não os vejo, não é muito simples, não é muito fácil darmos uma aula ou passarmos informação sem estar recebendo o feedback da plateia. Então, eu procuro, sempre quanto possível, estreitar esse espaço com vocês. Pode ser assim? Muito bem. Legal, vamos em frente. Eu sempre procuro trazer este grande pacote de informações aqui no início. Na verdade, eu sempre procuro seria força de expressão, porque eu trouxe na semana passada e agora eu vou usar com frequência. Que é para aqueles mais novos. Hoje, é a primeira vez que estou no auditório, estou vendo o estudo fundamentalista. Onde eu estou? Meu amigo, dentro de uma questão financeira, de uma vida financeira, de uma estrutura financeira, você está aqui embaixo já. Você já está no ambiente da renda variável, no ambiente da análise fundamentalista, quando está falando comigo, e no ambiente da análise técnica, quando está falando com o Osney. Então, você já deve ter passado por todos os passos anteriores. Ou seja, você não está endividado, você está com uma situação estável para investidor, tem aí o seu capital acumulado, tem o seu seguro de vida, seu seguro residencial, tem a sua previdência ou já tem o seu plano para o futuro, já sabe qual é o seu perfil de investidor, já sabe qual é o seu nível de conhecimento, já sabe quais são os montantes que você tem para trabalhar e aonde se encaixa dentro do mercado, tem uma visão de prazo em relação a curto, médio e longo, já traçou objetivos, já entendeu os juros, inflação e impostos, que é esse item verde aqui, e já sabe a diferença entre quando está na renda variável e quando está na renda fixa. Júnior, não sei nada disso, nada, nada, não cuidei de nada disso, estou aqui na bolsa, mas eu não olhei nada disso. Calma, sem pânico, não tem problema. Nós estamos aqui para isso. A HR Investimentos e a Equipe Trader, a gente presta essa consultoria. Se você tem qualquer déficit, qualquer furo, qualquer coisa que ficou para trás na sua vida financeira, nesses aspectos, você pode falar conosco. Nós estamos aqui preparados para poder suprir isso, tanto na parte de consultoria, quanto na parte efetiva da entrega. Ou seja, preciso de um determinado produto financeiro, de renda fixa, a gente vai buscar esse produto para tentar atender o seu pedido. Um fundo, um título, uma operação estruturada. Preciso de seguro, preciso de previdência, a gente também tem. Preciso de um apoio para determinar perfil, podemos ajudá-lo. Nível de conhecimento, podemos treiná-lo. E assim vai. Então, este aspecto financeiro, nós cobrimos tudo. Lembrando que estamos aqui já, trabalhando no mercado de renda variável, sob dois aspectos, ou análise fundamentalista ou análise técnica, por conta própria. Ou seja, somos nós e nós mesmos. Ok? Legal. Foco de hoje, pelo segundo dia, lucros e proventos, assim como nós fizemos com o DRE, falamos dois dias seguidos sobre o DRE para consolidar o conceito, e em DRE nós vimos receita, despesas e o lucro, e a história que a empresa nos conta na linha do tempo, como ela vem se comportando com relação a isso. O foco de hoje, pela segunda vez, será lucros e proventos ampliado, enriquecido mais um pouco para a gente consolidar esses aspectos. Lucros e proventos são importantes? Sim. Mas nós vamos ver hoje que não são tudo, que não é tudo. Ou seja, que não se deve basear apenas em alguns indicadores, mas sempre em um pacote mais amplo. E, em estudos fundamentalistas, pessoal, cada caso é um caso. Não dá para ficar você generalizando muito. Alguns aspectos, sim, mas, intrinsecamente, cada empresa tem a sua história para contar. Aqui um conceito sobre lucros, o que pode acontecer com eles. Nós já conversamos semana passada, e fica aqui rapidamente para alguém que quiser rever. E sobre os proventos, que podem ser em dinheiro ou em ações. No caso, em dinheiro e dividendos, juros sobre capital próprio. E, em ações, bônus de subscrição, grupamento e desdobramento. Perfeito? Falamos do Bradesco. Só para recordar, como o Bradesco tem a política de pagar dividendos, como paga mensal e quanto isso gera de yield para o investidor. Deve estar bem pequeno para vocês enxergarem aí, mas seria em termos de yield 2,7 e 3,33. E que isso, aliado às questões de bonificação, que, no caso, foram 10% no ano de 2013, faz com que o seu rendimento com este proventos cheia de 12,7 e 13,33 em 2013. Então, quem investiu no Bradesco, independente do comportamento da ação, teve este rendimento de 12,7 e 13,33. Quem pensa no longo prazo, se preocupa muito com isso e pouco com o valor do papel. Ok? Só isso aqui foi uma... Recapitulamos, né, Júnior? Poxa, tem um trava-língua aqui agora. Recapitulamos o que conversamos na semana passada. Empresas que vocês pediram. Foi pedido de vocês aí, através de e-mail e através da própria sala de aula. Lembrando que eu não consigo ainda, ainda, pessoal, fazer online. Ou seja, vocês pedirem no momento e eu já entrar aqui, pegar os dados e mostrar para vocês. Nós estamos com a nossa plataforma em desenvolvimento. Ela não está pronta. E eu tenho utilizado aqui os dados que a gente coletou no Fundamentos. Para quem não conhece, o Fundamentos é um site que disponibiliza gratuitamente informações sobre alguns dados fundamentalistas das empresas. Fundamentos.com.br. Muito bom. Gosto muito. Me ajuda bastante em alguns aspectos. Mas, paralelo a isso, a gente está criando um portal que tenha mais informações, que tenha mais conteúdo, que tenha mais avaliações do que o Fundamentos para a gente poder utilizar uma ferramenta que nos atenda um pouco mais dentro da nossa estratégia. Mas, enquanto isso, pegamos os dados neste colega aí que faz um bem para o mercado disponibilizando esse conteúdo. O que nós trouxemos aqui? Hoje nós vamos falar de comunicação, Oi, Tim e Vivo. Não sei se de propósito vocês combinaram ou não, mas acabaram que foram esses os pedidos que chegaram. B2W, que foi um pedido que eu me lembro bem da frase que o colega falou assim, Júnior, por que B2W subiu 40% em um dia e mais 11% no dia seguinte? Eu olhei aquilo e falei, nossa, preciso dar uma olhada nisso, que até eu fiquei curioso para saber por que a B2W teria dado um salto tão grande assim no seu resultado. E aí, três bancos, porque banco também foi um pedido que foram feitos aqui, a gente conversou sobre alguns pequenos, Daicoval, se não me falhar a memória, estava no processo, e agora colocamos dois grandes, Itaú e Bradesco, na verdade, dois grandes não, dois gigantes, e coloquei o Panamericano para dar uma olhada nele, inclusive porque o papel está voltando em um patamar histórico interessante, em um patamar histórico no passado interessante. Tudo bem? Então, essas foram as empresas que eu já previamente me preparei para passar com vocês hoje. As que vocês vierem a pedir, a gente pode colocar para a próxima semana ou comentar eventualmente se eu tiver a informação pronta aqui. Oi! Estamos falando de 2007, ok? É um gráfico aqui que tem duas informações, lucros e proventos. O lucro está em azul e os proventos estão em verde. O gráfico começa em 2007 e vai até a última publicação que ela fez, que foi setembro, ela não publicou o ano de 2013. Em azul, nós temos os lucros e em verde, os proventos. Vejam que há algum tempo que a Oi está pagando mais proventos do que lucros. Mas, Júlia, eu não entendi como é que ela faz isso. Se ela não teve lucro, como é que ela distribui mais do que ela lucrou? Provavelmente, porque ela tem esta reserva anterior de lucros que ela não distribuiu. Isso ficou acumulado, registrado. Pode também estar antecipando lucros futuros, o que não seria muito saudável, mas, enfim, cada empresa com a sua estratégia. e agora ela está pagando mais proventos, distribuindo mais recursos do que, efetivamente, lucro ela tem dado. Então, se a gente firmar os olhos aqui no lucro e fizer uma linha, nós vamos ver que os lucros estão caindo. Olha só, caindo fortemente. Do trimestre, vamos fechar aqui, de 2012 para 2013, 2013 foi muito ruim. Não sei como ela vai fechar este espaço no final do ano. Mas, até então, os números apontam para uma empresa que, no que pese estar pagando 20% de provento, até porque o papel caiu bastante e fez esse número subir, ou seja, só de provento foi 20%. Oxe, que beleza, hein, Júnior? Mas o papel, a cotação do papel, não permite você fazer essa conta simplesmente. Eu vou mostrar no próximo slide. Eu trouxe também a cotação por conta dos pedidos de alguns alunos que estão acostumados em ver o gráfico e estarem familiarizados e querem fazer uma junção da análise técnica com a análise fundamentalista. Então, acaba facilitando o entendimento e a junção desses dois métodos de pensamento. Eu costumo falar que a análise fundamentalista determina o quê, ou seja, aquilo que eu quero, aquilo que vai me fazer bem, e a análise técnica diz o quando, ou seja, quando este papel vai estar bom para eu comprar, quando ele vai estar em um patamar de preço interessante. Então, essa junção é uma forma que eu tenho de pensar. Visto isto, vamos ver agora como é que estaria o gráfico da OIBR. O gráfico da OIBR vem sofrendo há muito tempo e vou falar anos. Não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas o gráfico aqui começa em 2007. Nessa região aqui, nós estamos falando de 2007 e vai até agora em 2014. é uma linha suave, mas ela é uma clara baixa de longo prazo. Ou seja, no longo prazo, porque nós estamos olhando o gráfico mensal, a história dos preços da companhia, mesmo que oscilando com momentos de alta e momentos de baixa, eles são preponderantemente de baixa. O mercado no longo prazo e o longo prazo mesmo, já estamos falando de sete anos desde 2007 a 2014. Vamos completar sete anos este ano e o mercado não vem acreditando na empresa ou não vem vendo a empresa crescer como gostaria. Faz uma análise muito dura da empresa e mesmo alternando vem derrubando o papel. Então, mesmo que você ganhou dividendos, é uma conta complexa, porque se as operações foram feitas nos topos, pode ter tido momentos amargos aqui. Se você eventualmente conseguiu ser um, alguém que conseguiu identificar bons fundos, pode ter feito boas operações. E pela viés fundamentalista, estaria complicado, porque até nós elegêssemos a empresa, não encontraríamos, não encontraríamos um momento. Lembra que eu comentei agora há pouco? Se tivesse no crivo fundamentalista ela sido aprovada, falar, ok, vamos investir, quando fôssemos procurar o momento de entrar no gráfico, que é o quando, teríamos dificuldade de encontrar. Então, a Oi, no que pese distribuir absurdos dividendos, vou voltar o gráfico, 20%, está pagando, está deixando muita gente feliz, no contexto geral de investimento a longo prazo, não nos mostra um bom conjunto, não mostra um bom conjunto interessante para se fazer. Vamos ver a TIM. A gente tem que desconsiderar esse, não é que desconsiderar, para não poluir, ela teve um evento não recorrente aqui, que acabou gerando uma, um evento, uma contabilização diferente. Então, a gente tem que pensar sem esse evento não recorrente aqui, que foi um lucro que ela contabilizou, em função de, não necessariamente em função de receita que entrou, mas em função de uma decisão interna para registrar um determinado lucro. Então, se você desconsidera isso e a gente consegue firmar a evolução normal, ela vem aqui com lucros crescentes, diferentemente da Oi, que apresenta no curto prazo lucros decrescentes, essa aqui apresenta lucros crescentes, ok? e vem com seus proventos muito bem pagos também, abaixo, bem abaixo do que entrou de... Mas, Júnior, por que a Oi paga tudo e a TIM não paga nada? Isso aqui é uma questão de estratégia, pessoal. Se ela não está pagando tudo em proventos, ou ela está acumulando isso, ou ela está reinvestindo isso na empresa, está voltando para a empresa como reinvestimento, ampliação, tecnológica, aquisição, qualquer motivo. Então, a diferença do que ela não distribui é revertida. Então, é um bom sinal também não pagar, porque isso garante dividendos futuros. Uma pessoa que pensa fundamentalista, ela olha agora, procurando resultado agora, mas também pensa em resultados futuros. Ok? E aí, o número é baixo, perto da Oi, 2,4% de yield, principalmente porque o papel, esse número aqui tem relação com a cotação, vem subindo muito no médio prazo, vamos dizer assim, desde junho de 2012, ou seja, um ano e meio, o papel engatou uma quinta marcha aqui e não quer saber de nada, na visão mensal. Teve um momento aqui que sofreu um ajuste severo do mercado, mas ele tem uma história que conta, uma história que nos conta interessante em termos de preço. diferentemente da Oi, que conta uma história de longo prazo de declínio, a TIM nos conta uma história de longo prazo em termos de preço de ascensão. Teve um momento de correção e agora engatou mais uma marcha. Fortíssimo! Um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito meses seguidos fechando no azul. Difícil, muito difícil você encontrar um papel assim. Júnior, como é que você conseguiria ter visto isso antecipado a isso? Eu não conseguiria. O mercado de telefonia é bem complexo. As expectativas dos grandes players e as jogadas que eles têm em termos de estratégia deixam o mercado cada vez mais complexo. Isso aqui pode ser fruto já de uma estratégia de aquisição pensada há muito tempo atrás, já pela empresa e pelos players que participam do setor. Mas, tem um alinhamento aqui entre esse bom resultado e o bom resultado que ela apresenta nos números. não é incoerente. Ok? Ah, Júnior, mas ela distribui pouco dividendo, não sei o que, em relação ao Oi. Mas ela tem uma coisa chamada consistência. Consistência. O investidor gosta disso. Você gosta disso. Você gosta de olhar para a empresa e ver ela pingando dinheiro no seu caixa? Sempre. Você fica feliz quando você vê uma empresa consistente. Agora, o mercado também não gosta muito de inconsistência. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na Vivo para fechar esse quadro de telecomunicações? Opa! Houve aqui um... Vamos corrigir aqui. Não tem problema. Este detalhe técnico. Vivo está aqui. Muito bem. Já voltou. A Vivo está com 12% de yield. Um número muito legal. Muito interessante. A Vivo é recomendada para caramba pelos analistas. Eu leio e vejo que, volta e meia, ela faz parte da carteira de dividendos de muitas corretoras. Por conta que ela paga muito dividendo. Veja que ela é extremamente generosa nos dividendos dela. Tem pago mais dividendos igual ao Aoi, acima do lucro. E me preocupa também, particularmente, o mesmo efeito. Se eu olhar somente o lucro, vejo um lucro aqui, que cai, que cai novamente, e cai novamente, e eu não sei o que vai ser a publicação do final. Mas, que vem há um ano, pelo menos na versão anualizada, caindo. Isso é preocupante. Então, temos a Oi e a Vivo com lucros decrescentes e a TIM com lucros estáveis e crescentes. E, apesar dos pagamentos fortes de proventos, ela não consegue aqui me passar uma tranquilidade, uma consistência. Teve um momento áureo aqui entre 2010 e 2012, mas, depois disso, parece que as coisas mudaram de patamar. e o papel e o preço não seguem a mesma linha. Vejam que o papel e o preço não, eles não, não seguem a mesma linha. Agora, recentemente, você vê uma correção aí, quando eu falo recentemente no gráfico mensal, recentemente um ano. Aqui não é o que aconteceu ontem, hoje, ontem, mas é o que aconteceu nos últimos meses. Ela vem passando por um período de baixa, esse período aqui, pode ser que é um período característicamente de baixa, temos só dois meses de alta e o resto majoritariamente é em baixa, três, mas muito pequena, e um canal que antes era de subida, ela tinha um canal de alta de preço e agora, aparentemente, não vai mais dar continuidade a ele. Se vai cair ou vai subir, os resultados vão nos ajudar. Os resultados que ela vier a publicar, próximos movimentos do mercado, vão nos ajudar a definir isso. Enfim, eu sabia que esse estudo não ia ser muito conclusivo, não é tão fácil como a gente viu em alguns momentos que eu falava para vocês, esse aqui não passa no meu critério, fazia um risco. Esse aqui, beleza, dá para continuar estudando porque eu gostei do que vi. Apesar de você ver alguns números interessantes em termos de balanço, como lucros altos, estamos falando de 4,5 bilhões, depois agora estamos falando de 2 bilhões, está caindo, mas ainda assim são números expressivos, distribuições elevadas, proventos elevados, este comportamento, esta instabilidade do mercado neste assunto, eu falo de telecomunicações especificamente, me deixam meio Warren Buffett. Warren Buffett não gosta de tecnologia, pessoal, ele não gosta, ele tem meio que aversão, porque ele fala que é uma coisa que precisa de muito dinheiro para dar dinheiro, você precisa colocar muito dinheiro no negócio, mobiliza muito, e para você sair é muito rápido, ou seja, defasa muito rápido. Entra um player, pode, com nova tecnologia você pode rapidamente ser sugado com isso, então, e o mercado também ficou bastante predatório, a disputa Oi, Tim, Vivo e Claro, ela é bastante agressiva, vai fazendo com que todo mundo perca um pouco. Então, se você perguntasse para o Warren Buffett se ele investiria nessas empresas, ele com certeza falaria que não, porque não é a praia dele, ele prefere comprar fábrica de doce, gilete, coca-cola, coisas simples, que não precisem de grandes investimentos, somas de capital para poder fazer, para poder viver. E eu olhando os números que ela apresenta, eu olhando o comportamento de preço, fico na mesma situação de indefinição, fico com dificuldades de ver claramente uma projeção futura, tanto de preço, quanto da empresa. Você não vê uma empresa crescendo consistentemente, e também não vê um papel muito atrelado, muito firme, pelo menos a estes fundamentos, pode ser que a outros ele seja. vamos fazer um panorama geral, como se fosse um mosaico para a gente avaliar isso daqui. Seria mais ou menos assim, aqui em cima teremos a Oi, a Tim, a Vivo, com 3 bilhões e meio, vamos olhar aqui, 1 bilhão de resultado, estou nessa linha aqui, 1 bilhão de resultado, a Tim com 1 bilhão e 400, e a Oi aqui com, a Oi não, perdão, a Vivo, com entre 2 bilhões e meio e 2 bilhões, aqui anualizado, sempre lembrando que isso é anualizado, a única que demonstra crescimento é a Tim, a Vivo queda, a Oi queda, nos resultados de lucros, e aí em verde, proventos, que é só a característica de distribuição. Oi, predominantemente em baixa, a Tim no curto prazo, alta muito forte, inclusive, já creio que o mercado já está supervalorizando o papel, a Vivo no longo prazo mostrou um bom desempenho de alta, mas no curto prazo tem aqui uma situação de baixa, então, não muito correlata. Neste outro gráfico, eu coloquei o DRE, os custos e o lucro para ver se aparecia alguma coisa relevante, algum tipo de distorção, algum tipo de informação que pudesse ser útil. O que eu vi na Oi? A Oi eu vejo uma empresa que cresce, 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 cresce receita, veja que absurdamente cresce receita, mas que o lucro diminui. Então, ela trabalha, 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 mas deixa pouco no bolso. A Tim não, já consegue crescer bem as receitas e vem mostrando também um crescimento consistente nos lucros. Por isso, o mercado tem sido um pouquinho mais generoso com ela. e a Vivo contou uma história de rápido crescimento, tem receita, mas um período de estabilização e agora aponta para um período de queda, ou pelo menos mostrou quedas nos últimos publicações. De receita, aumento de despesa e aí o seu lucro caindo também. Júnior, qual é a melhor das três? Obviamente, a Tim. A Tim estaria apresentando os melhores das três. mas o meu Tim não funciona, eu não consigo falar com ninguém. É um problema já técnico, comercial, mercadológico de atendimento, mas em termos de resultado ela tem conseguido mesmo com as questões de conseguir ou não completar a chamada dos problemas que ela tem tido com a agência reguladora, ela vem crescendo. Ok? Parte de telecomunicações que eu queria conversar com vocês e eu concluí. Vou dar uma olhada no chat para ver como estão os nossos grandes guerreiros da terça-feira à noite. Ótimo, essa presença é muito bacana, bastante gente aqui conosco. Eu vou passar pelas últimas perguntas para ver se algum colega deixou aqui. O Nogueira deixou os papéis que eu já anotei para a semana que vem. Também os da Elete, Gol, não tinha anotado. Gol apareceu sendo pedido também, acho que semana passada, não, retrasada. Eu ia anotar para continuar aqui procurando trazer coisas de interesse e relevância para vocês. Opa! Estácio, Team P3. Opa! Hoje, acho que tinha, já deu uma palinha aí, concorda, Pereira? Já ajudei aí com um pouco de Team, já deu uma luz. Ainda mais quando é comparativo assim, ajuda bastante. Júnior, por favor, inclusive, Eneve 3. Bom papel. Gosto, eu realmente estava afim de estudar esse papel porque eu acredito que essa mudança de nome, mudança de sócio e o mercado em que ela está inserida tem um grande potencial de crescimento. Eu só não sei essa questão do aumento de capital, se vai ou não ajudar a empresa. Santiago Júnior, dividendos brasileiros renderam 12% em um ano, é isso? Então, os dividendos, os dividendos não foram 12%, os dividendos foram menos do que isso. No entanto, ela deu uma bonificação de 10% em ações. Quem tinha ações ganhou 10% a mais de ações. Então, se você colocar aqui houve um ganho de 10% de bonificação mais os dividendos, você sim teria um ganho na questão de proventos, na questão de proventos de 12%, mas não foi 12% em dinheiro distribuído. É importante entender isso, é isso que eu quis realmente explicar. A sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente e é bom que a gente entenda que você pode ter ganho sem efetivamente ela ter distribuído dividendos, porque as bonificações também são ganhos. Muita gente não percebe isso, não presta atenção nisso, não se atenta a isso. Legal? Um colega diz que está cortando bastante, aparentemente está ok. Santiago, se possível faça uma análise da Alpa 4 para a próxima semana, se não for possível hoje. Santiago, anotado aqui, vamos para a próxima semana, porque hoje realmente não vai ser possível, não vou conseguir preparar o material, até porque o nosso sistema não está online. Para lá, deixa essa conversa de lado. A Vivo não estaria dando prioridade para a Tim? Pode ser, pode ser, porque a briga está interessantíssima agora no mercado com essas questões da fusão e da aprovação ou não do negócio em si. Então, podemos ter novelas interessantes do próximo capítulo. Qual a sigla da Vivo? Não dá para ler, é Vivit 3, Vivit 3, ok? Muito bom, Vivo não tem dado mais o apoio para a Tim? É o ponto que você colocou. Está meio overpriced, overpriced, para quem talvez não seja acostumado com os termos aí de mercado, é quando está acima do preço, ou seja, pode estar cara já, ok? Então, fiquem atentos aí. A LL é um bom papel, não sei se nós estudamos semana passada, mas podemos colocar no radar novamente. Brasil farma no longo prazo, uma investida do André Esteves, nós vamos ver outra investida do André Esteves aqui, que hoje, que é o Banco Panamericano. O Banco Panamericano foi uma investida dele em 2010, exatamente, em 2010. E hoje nós vamos falar um pouquinho do papel, vamos ver como é que está a empresa em si. E a Brasil Farma é uma investida dele também no campo do varejo. A Oi foi comprada pela Portugal Telecom e a Tia ainda não foi vendida? Está tudo no mesmo pacote, está sendo uma briga feia para definição de quem fica com quem lá fora. Cielo, se não me falha a memória, nós conversamos semana passada. Se você não quiser esperar para um próximo momento, que aí ela publicaria os resultados, você pode procurar um dos nossos vídeos que nós já colocamos no YouTube. Todos os vídeos, pessoal, nós colocamos no nosso canal no YouTube, lá no Equipe Trader, que você não conhece, YouTube Equipe Trader. eu vou mostrar para vocês aqui e a gente coloca, é fácil de achar, é esse aqui, auditório, auditório, na Equipe Trader, você pode colocar aqui pesquisa, auditório, ok, e vai vir aí os auditórios que o Osney fez de análise técnica, que o Hamilton fez, que eu estou fazendo aqui, estudos fundamentalistas, aqui da semana passada, uma semana atrás, exatamente da semana passada, que a gente estudou algumas empresas aqui, então, você que queira talvez ver algum estudo já feito, pode vir aqui, vou colocar até o link no chat para facilitar, caso alguém queira estudar, ver o que já foi publicado aí, pela gente aqui, ok, vamos voltar, BP, bonificação, pode acontecer um ganho a partir do momento que o preço da ação cai pelo aumento da quantidade de ações, não, claro que não, se você fizer jogar, se você fizer o cruzamento do preço versus o aumento de capital que você teve, o mercado vai fazer suas correções, o mercado vai fazer suas correções, o que você tem que pensar aqui é na quantidade de ativos que você vai levar no longo prazo, porque o Abradesco mesmo é um papel que perdeu muito nos últimos tempos, ele não está muito rentável no último ano, por exemplo, mas a partir do momento que ele ganhar de nova rentabilidade, você volta a ter isso em suas mãos, qual é o bom disso daqui? O bom disso daqui é que a empresa, enquanto negócio, enquanto empresa mesmo, enquanto business, está lucrativa e está distribuindo proventos, então, ela tem um poder de influenciar o preço pela sua atitude em relação a você movimentar o mercado, a você mexer no preço, eu não sei se eu consegui ser claro, talvez a gente possa trabalhar um pouco mais esse caso da bonificação, opa, eu vou deixar a palestra sim disponível no site da Equipe Trader e também no Livestream e acaba ficando quem quiser assistir depois, beleza? Na sua opinião, qual é a melhor empresa para investimento no momento que abrange todos os aspectos fundamentalistas quando lucro, dividendos e retorno de investimento? Jacaré 12, eu não tenho uma empresa específica que atenda todos os quesitos, como eu disse, a gente tem vários indicadores, escolhemos alguns para eleger algumas empresas e acaba a gente optando por alguns papéis, algumas empresas por contato, por ter estudado um pouco mais e eu tenho as minhas, mas não são as melhores no mercado, podem ter outras, a BTW3 subiu 40% recentemente e não é uma das minhas preferidas, eu particularmente não atraio muito por esse papel e ele subiu 200% no médio prazo, então eu ter uma opinião aqui é pessoal de uma experiência minha, então se você quer uma boa dica, talvez seja realmente estudar e descobrir as suas próprias empresas, mas respondendo a sua pergunta, eu gosto da Brasil Foods, eu gosto da Lynx, eu gosto da Crote, eu gosto da Klabin, eu acho que Suzano e Fibra em função da situação do dólar pode ter bons, estar num bom momento, Gerdau, apesar de não do setor do setor de usina já falarmos aqui não está ir indo bem, pode ter uma vantagem em relação ao dólar e a demanda vinda dos Estados Unidos, gosto da Brasil Seguridade porque o mercado de seguros no Brasil é minúsculo, inclusive a Brasil Seguridade está no meu radar, um radar que eu coloquei alguns papéis e venho acompanhando há algum tempo para olhar seu desempenho, então esses são papéis que em função de alguns estudos, em função de algumas variáveis eu acabei gostando, Brasil Foods por exemplo, eu gosto mais porque o Abílio Diniz foi para lá e eu acredito no trabalho do Abílio Diniz em frente ao que ele pode fazer, a Brasil Foods era fornecedora do grupo Pão de Açúcar, para quem não sabe Brasil Foods é a marca Sadia e Perdigão, então a Pão de Açúcar comprava muito Sadia e Perdigão para revender, então o Perdigão essas duas marcas a Brasil Foods tem um poder muito forte e o Abílio já conhecia isso e agora ele foi para lá então ele tem condição técnica gerencial e de gestão para fazer a empresa dar um salto, então isso me chama aos olhos e eu acredito muito nisso, então são empresas que me chamam atenção, mas volto a dizer, uma, não é recomendação de compra e venda porque eu não posso fazer isso, não sou analista certificado, sou aqui, uma pessoa que troca informações, conhecimento com vocês na qualidade de instrutor, professor ou de um facilitador, então super importante ficar frisado isso e é uma opinião muito pessoal, que também não tem a pretensão de acertar a melhor operação do mercado, eu costumo procurar ganhar de mim mesmo, o que é ganhar de mim mesmo? eu traço uma meta que eu quero ter 20% ao ano, 24%, 25% ao ano e eu tento buscar este meu resultado consistentemente, eu não quero ganhar 30% numa tacada, eu quero ganhar 30%, 20% ao longo de um tempo, em 10 anos, se eu tiver mantido essa consistência, eu estarei pensando de acordo com a filosofia fundamentalista, que é ganhar um pouco, mas durante muito tempo de forma consistente, isso faz parte do meu programa pessoal de acumulação de capital e de enriquecimento, ok? Eu não sou um trader que quer tradear e ganhar dinheiro para pagar. Alô, alô? Voltou? Só um? Ok, 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 ok. Alô, pessoal, cadê câmbio? Muito bem, muito bem. Voltou, beleza. Ótimo, 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 tem um delay entre o tempo que eu pergunto e o que vocês respondem, mas tudo bem. Bacana. Bom, perdi o histórico do chat, aqui, acabei voltando em CSN, Apomo 4, e tá, você falou de Itaúsa, não, vamos falar daqui a pouquinho. E aí acabou que não vou conseguir resgatar tudo o que nós estávamos conversando até agora. Tivemos aí um problema técnico, provavelmente na hora que eu fechei o auditório aqui com o Backspace, houve um corte no som também. Muito bem, a pergunta é, será que a Dilma et al, deixam esses nossos planos de enriquecimento se concretizarem no futuro? Muito boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Eu não gosto de entrar em questões políticas, até porque eu sou um pouco radical, e eu acho que isso é assunto mais pessoal do que um assunto acadêmico, né? A gente tem um poder aí de informação muito grande, então é complicado. mas a gente vai ter que trabalhar muito, nós, nós, quer cuidar do futuro? Nós vamos ter que cuidar do futuro, não vai ficar contando com o INSS, porque para mim INSS significa isto não será suficiente. Então, quem não tiver sua previdência, quem não tiver seu plano de previdência, pode ficar na mão no futuro aí, o negócio é não depender de ser, não depender do governo, não depender das instituições públicas. Ó, um amigo aqui me ajuda, você parou na parte de não querer ser trader, exatamente, eu, Júnior, não sou um trader, que quero viver do trader, ganhar dinheiro do trader, eu provavelmente quero ganhar dinheiro dos dividendos, das ações, dos dividendos que as ações me pagarem no longo prazo, e vou aplicar o meu dinheiro para ganhar mais do que a renda variável. Luiz Antônio, como conciliar as visões diferentes da análise fundamentalista versus análise gráfica? O que é diferente, eu procuro uma questão anula a outra? Por exemplo, análise gráfica, ela é radical, eu não olho os números da empresa, ok, eu não vou ficar na análise gráfica purista e nem na análise fundamentalista purista, porque a análise fundamentalista também, ela não fica olhando para a análise gráfica. Só que se as duas podem me ajudar a eu ganhar dinheiro, amigo, um abraço, entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Se eu conseguir aproveitar das duas escolas e ganhar o meu dinheiro, eu conseguir fazer a minha rentabilidade e alguém estiver achando que eu estou agindo errado, tudo bem, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Ok? Como conciliar? Como eu disse, eu acho que o fundamentalista diz qual é a empresa, o que, qual a empresa merece a nossa atenção e a análise gráfica mostra quando essa empresa merece a nossa atenção, ou seja, quando o preço se tornou realmente atraente para você fazer o seu investimento. Então, é o que e o quando, eu acho que é uma junção muito inteligente. Meus principais indicadores, yield e um gráfico que é esse que eu tenho mostrado para vocês de receita versus as despesas e o lucro que ela deixa, que eu chamo de a história que a empresa nos conta. O que eu passo aqui no auditório, pessoal, é o que eu entendo ser as coisas mais importantes. Eu não fico guardando coisas na manga, do tipo, ah, o Júnior vem e não fala tudo. Não, muito pelo contrário. Eu me preocupo justamente em trazer para vocês aquilo que eu acho que é o mais relevante, aquilo que é o mais importante, para ganhar, até para o tempo de vocês aqui comigo valer a pena. Ah, eu fui lá no auditório e não aprendi nada, não. Você pelo menos entendeu o ponto de vista de uma pessoa que está no mercado, que está aí com vocês e quais são os critérios que a gente utiliza para isso. Então, ver os indicadores que eu tenho passado para vocês aqui são os indicadores que realmente eu dou muita importância, inclusive nessa ordem. Eu costumo olhar muito rapidamente e eu vou lá na receita e no lucro da empresa e vejo isso no longo de cinco anos. Como é que a empresa está? Está indo para o buraco? Está indo para cima ou está indo para baixo? Está controlando bem? Não está controlando bem? É aquele gráfico de DRE que vocês já viram eu trabalhar aqui. Depois disso, eu foco os outros indicadores. Vou ver o yield e o lucro, como ela distribui o lucro, aquilo que ela gera lucro, o que ela distribui. Então, você já percebe uma coisa. Julio, é um potencial de crescimento. O que é raro? Um turnaround quando alguém comenta de alguma determinada empresa que eu vivenciei, que eu conheci, ou que eu li. E aí sim, eu posso ir para uma empresa que não esteja lucrativa. Mas fora isso, um dos drivers mais fortes vai ser crescimento do lucro. Empresa que tenha potencial de crescimento de lucro. Porque o lucro dela é que me interessa. É o lucro dela que vai valorizar o meu papel, que vai dar o meu dividendo e que vai fazer com que ela cresça. Silver, Silver Tati, sou novo no mercado. Seja muito bem-vindo aqui ao auditório da Equipe Trader. Eu sou o Júnior, estudo fundamentalista e estou à sua disposição. Dúvidas? Manda um e-mail para nós. Atendimento arroba Equipe Trader e te respondo rapidamente. É só não reeleger. Está falando da Dilma, né? É, imaginei. Voltou, voltou. Estou com uma dúvida. Me ajuda. Excelente resposta. Novo Trader, obrigado pelo apoio. Poupar e trabalhar para enriquecer a longo prazo. Essa é uma filosofia que eu tenho para mim e o Walter está aqui escrevendo ela como propriedade. Para quem acredita no trabalho e eu acredito no trabalho como forma de gerar riqueza. Ok? Como forma de gerar riqueza. Eu acredito que você faça isso e aplique essa riqueza. Essa riqueza gere mais riqueza para você. Chega de ter perder os governos. Concordo com você, novo trader. Façamos a nossa parte e pronto. Estou contigo, rapaz. Onde você tem aplicado recentemente? Quais papéis? Ok. Eu tenho um blog chamado fundamentalista.com.br Eu não tenho feito atualizações sistemáticas e aqui no radar eu coloco as informações sobre os papéis que eu acabei escolhendo para poder fazer um acompanhamento. Eu chamo isso aqui de uma carteira de acompanhamento. Lá em dezembro, estava com 24, hoje já caiu bastante porque todos os papéis também que fazem parte aqui já caíram. e a gente tem lá a Vale, Clabin, a Beve, Fibre, Suzano e a Brasil Seguridade. E além daquelas outras que eu comentei que gosto, mas que não estão aqui simplesmente porque não dá para você, não dá para mim ficar estudando muito de muitas empresas. Nós somos humanos e somos limitados. Nós temos que trabalhar com uma coisa chamada priorização. Entendeu, pessoal? Não adianta ficar dando tiro para todo lado querendo acertar todos os tiros, acertar todas as operações e querer ganhar de todo mundo no mercado. Quem buscar isso vai se estressar à toa, vai se cansar à toa. Por quê? Porque você não está lutando contra ninguém no mercado, você está lutando contra você mesmo. Então, não importa que alguém ganhou 200%, se preocupa com quanto você consegue ganhar e tente ganhar acima do tesouro direto, tenta ganhar acima da inflação. Conseguiu fazer isso? Você já está no lucro, você já está fazendo a coisa certa. Agora, se você está perdendo dinheiro, para tudo, começa de novo. Não sai do mercado de renda variável por conta disso, porque é nele que você vai ganhar acima da renda fixa. Você só vai conseguir enriquecer para valer na renda variável. Na renda fixa, você vai demorar muito mais tempo. Mas na renda variável, você precisa estudar e aplicar bem esses conceitos para você se dar bem. Então, pessoal, meus papéis são aqueles e, volto a dizer, não tenho preocupação de que ela seja melhor dos papéis do mercado ou não. Para mim, tem que ser um papel que não me dê prejuízo, que me deixe com uma rentabilidade acima de um determinado valor. Chega de depender de onde você tem aplicado recentemente. Então, estes são os que eu tenho escolhidos e, volto a dizer, não pode considerar como uma indicação pessoal porque isso é um estudo. Esses papéis eu uso para estudar o comportamento daquele. Inclusive, fiz um outro estudo. Vou falar para vocês aqui em primeira mão. É um estudo. Eu não sei se vai dar certo ou se vai. O que será deste estudo. mas a gente construiu aqui um laboratório. Vamos ver se eu consigo chegar nele rápido. Laboratório. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Ok. Laboratório. Posseria 30 do 1. Ok? Olha só o que eu aprontei aqui, pessoal. Peguei todas as empresas que tinha na Bovespa. Na Bovespa, incluindo o Ibovespa. todas as 427 empresas. Peguei todas. Todas, todas, todas que estavam lá. Coloquei elas dentro de uma planilha e fiz alguns indicadores. O objetivo desta página é fazer uma avaliação de médio prazo levando em conta alguns critérios fundamentalistas. O processo era bem simples. Hoje, dia 30 de janeiro de 2014, peguei as empresas listadas na Bovespa, ou seja, todas as empresas e não apenas as que fazem parte do Ibovespa e apliquei alguns filtros de exigibilidade. Ou seja, para ela participar ela precisa passar por estes filtros. Os critérios de filtros também foram extremamente simples. Yield positivo, ou seja, ela tem que distribuir alguma coisa para os seus sócios. Tem uma margem EBIT positiva, ou seja, ela gera dinheiro através do próprio negócio dela, porque ela pode ter uma EBIT negativa e mesmo assim dar lucro. Ou seja, ela está ganhando dinheiro fora do core business dela. Então, ter um EBIT positivo ou uma EBITDA, se você quiser, elimina esse tipo de empresa que está jogando ganhando sem ser no jogo que ela se propôs a jogar. Margem líquida positiva é a mesma coisa que dizer lucro, porque a margem líquida é resultado de lucro pela receita. Então, se a margem líquida é positiva, ela teve lucro. Uma liquidez corrente acima de 1, ou seja, eu sei que ela não é muito endividada no capital no curto prazo. Patrimônio líquido positivo, óbvio, eu posso ter empresa que fez isso e está com o patrimônio negativo meio improvável, mas até para dizer que isso é um critério importante. Dívida bruta pelo patrimônio de no máximo 3 vezes, arbitrei. Por que 3 vezes, Júnior? Porque eu acho, e o mercado também, assim, na maioria, que 3 vezes, em alguns casos, é um limite máximo que alguém poderia estar pegando dinheiro de fora para colocar dentro da empresa. Eu sei por que esse dinheiro de fora tem que ser remunerado, se eu remunero o dinheiro dos outros, eu deixo de remunerar o meu. 3 vezes o meu contra o de fora seria um bom número. Então, quem estivesse acima disso poderia estar representando um certo risco que eu deixei de lado. Crescimento de receita maior que 10% nos últimos 5 anos. Então, pega 5 anos, a receita foi crescendo mais que 10%? Foi. Então, a empresa que, sem eu olhar os gráficos, ela me parece ser uma empresa interessante. Coloquei esse filtro. Gente, eu coloquei o filtro e não olhei, foi muito sincero isso com vocês. este filtro resultou em 90 empresas que atenderam aos critérios de um total de 427. Ou seja, somente 21% das empresas passaram por este filtro. Olha aqui que informação. É um filtro muito pesado? Eu acho que não. Não é um filtro muito pesado. Se você olhar pelas empresas que a gente espera de uma empresa, quando você abre um negócio, quando você abre o capital, quando você está no mercado, você espera que as empresas tenham uns números muito próximos disso. Seriam números interessantes. Mas somente 21% das empresas listadas. Ou seja, não é porque está na bolsa de valores que a empresa é boa. Tem muita empresa listada que não deveriam estar listadas de tão ruim que elas são. Deve ser proibido para não correr o risco de alguém comprar o papel sem querer. Mas elas estão lá. Então, sobraram esses 21%. Considerando que fizemos um investimento comprando 100 ações. Isso é hipotético. É um laboratório. De cada empresa, na data de hoje, chegamos ao valor de 203 mil investidos. 202. E um gasto com corretagem de R$ 800, porque existe um pacote de corretagem que nos permite que não seja mais alto. Se você levasse a ferro e fogo, seria mais caro do que R$ 800. Agora é só atualizar a cotação mensalmente e avaliar os resultados. Só para registro, Ibovespa hoje está em R$ 47,200, com tendência de queda um ótimo momento para iniciar investimentos. No PDF, está o arquivo que será atualizado a cada final de mês para determinar o resultado da carteira. A cada atualização enviaremos um post para todos vocês que queiram receber este post. Eu vou abrir o PDF. Não era a pauta desse assunto de hoje. Não estava previsto trazer isso para vocês, mas como vocês acabaram perguntando e eu me lembrei, essas aqui foram as empresas que passaram pelo filtro. Abriu Educação, Edu, Eco, Eternite, HG, Hipermarcas, Kepler, tudo índice e fora índice. Petrobras, passou, Pomo. O que definiu o peso de cada uma? O preço. Se ela é muito cara, ela acabou fazendo, ela acabou tendo um peso maior dentro desta carteira. Não posso falar carteira, pessoal, porque não é a colocação correta. Carteira realmente é um trabalho de montar algo para indicação. Isso aqui é um estudo, laboratório, um estudo. Eu não comprei esses papéis, mas eu quero avaliar o comportamento deles ao longo de seis meses. Eu coloquei aqui até junho, 30 de junho de 2014 e ver como essas empresas se comportam em duas publicações de balanço, que vão ser agora no final do ano e a próxima trimestre e a de junho. Três publicações, na verdade. Aí a soma, a quantidade, a corretagem, o investimento que foi feito nessa brincadeira e o Ibovespa hoje. E aqui eu vou colocando o resultado. Eu tenho uma expectativa muito grande de que esses simples filtros, esses simples filtros aqui serão suficientes para nos dar, em termos de cotação, um bom resultado. Principalmente porque o Ibovespa está bem baixo. Ele está, 47 mil pontos, ele está bem baixo do que é o esperado. Eu acredito aí nos 40 mil pontos em função da crise de 2008, eleições, manifestações e coisa e tal, mas também não acho nada abaixo disso. Eu acho. É uma opinião do Júnior, do colega que está aqui conversando com vocês. Ok? Obrigado pela oportunidade. A pergunta de vocês me levou a este estudo. Espero que se vocês gostarem, vocês possam até contribuir também acompanhando, comentando para compartilhar com a gente. Agolive, acho que respondi a sua pergunta, acho que consegui responder a sua pergunta. Deixar o comentário político de lado, tá bom, Francisco? Sem juiz de valor da minha parte. Parece bobagem, mas estou meio confuso aqui o que seria corretagem. Olha, eu costumo falar, Silvia, que não existe pergunta tola. Existe tolo que não pergunta. Então, eu acho ótimo você perguntar porque você não morre na dúvida. Essa pergunta pode fazer diferença. corretagem é o custo que você tem por comprar e vender um ativo. Quando você compra um imóvel, você acaba pagando aquilo ao vendedor e o vendedor acaba pagando uma corretagem para o corretor. No caso, é o vendedor que paga. Aqui, você compra e vende um ativo, o vendedor e o comprador pagam uma corretagem que a corretora cobra por intermediar a ação. Isso é um custo. Comprei uma ação, gastei R$ 100, provavelmente você vai gastar R$ 10 em corretagem R$ 9,80 dependendo da sua corretora. Quer saber mais sobre corretora? Manda um e-mail para nós, atendimento arroba equipe trader. A gente te encaminha para o pessoal da HR Investimentos. Eles podem te ajudar a tirar suas dúvidas. Obrigado pela sua pergunta. Nos dá a oportunidade de explicar sobre algumas coisas para os mais iniciantes. Tem muita gente aqui fera, 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 fera no mercado e tem o pessoal mais novo. Então, os mais feras têm que ter um pouco de paciência aqui. Inclusive, porque esse é um espaço para os novos, para os novos que estão chegando. Luiz Antônio, pode dizer que vale todo o tempo aqui e agradeço, porque esse é um feedback muito importante para nós. Vamos voltar aqui e não dará tempo? Puxa, bom, vamos voltar agora sim. Vamos lá, onde encontro os gráficos de DRE? Os gráficos de DRE eu acabo fazendo eles em, eu mesmo construindo, então eu não consigo disponibilizá-los. Lamento, esse aqui não tem jeito, esse aqui é na mão que eu faço aqui. Se possível, explica a diferença entre bonificação, desdobramento, grupamento, substituição de juros e dividendos. Vou deixar anotado aqui esse item, se eu não conseguir fazer hoje, a gente vai para a próxima semana eu trago o assunto. Fundamentalista versus tesouro, o que você acha? Cara, para mim, como eu estudo, como eu acompanho, como eu leio, como eu conheço, eu, obviamente, fundamentalista, não há dúvida. Ah, mas eu quero ganhar mais do que a poupança e eu quero ser no longo, minha previdência, posso fazer minha previdência no tesouro? Pode. Se você tem como acompanhar, como estudar, como fazer a aplicação, você é disciplinado, pode fazer. Ah, não sou disciplinado, compra um plano de previdência, pode falar comigo que eu te ajudo, mas compra um plano de previdência. Mas aí depende muito da pessoa. Eu, obviamente, sou fundamentalista, sem dúvida. até porque acredito muito mais no mercado de renda variável do que no mercado de renda física. Mas é importante você usar a renda fixa quando necessário. Ok? Setor elétrico, ainda não está bom, acho que vai demorar um pouquinho ainda, principalmente a Elet. Júnior, você é um cara muito bom, toda vez que assisto você aqui, vale demais a pena. Valeu! Sem som de novo? Poxa, não acredito. Voltou, aqui é chat. Legal, você tem projeção para papéis fora do IBOV? Então, aquela planilha que eu mostrei para vocês agora, chamada laboratório, tem papéis fora do IBOV. Ok? Passaram pelo filtro. Vamos ver se o filtro é bom. Na verdade, nós vamos testar o filtro. Ok? O que é yield positivo? A partir de quanto é bom? Yield positivo é quando ela distribui proventos para os seus acionistas. Sobrou dinheiro, lucro e ela distribuiu. Então, isso é um yield positivo. A partir de quanto é bom? A partir de 1% já é bom, você distribuiu e já está valendo a pena. Para você tomar uma decisão de investimento, eu penso sempre na inflação, minha pior inimiga. Se a inflação está 6% ao ano, o meu yield tem que ser de 6% ao ano. Se a inflação está 5,5% ao ano, o meu yield tem que ser de 5,5% ao ano. Pelo menos, eu não perco poder aquisitivo em termos de inflação. E aí, outro ganho será o ganho de capital, que é a valorização do papel. Onde está listado isso, o laboratório? O laboratório, eu vou colocar aqui o link para vocês, mas está em fundamentalista barra laboratório. Ok? Fundamentalista barra laboratório. Olha lá, usem como propriedade isso aí. Passei o link, onde passei o link, interessante, excelente sacada. Está disponível para baixar? Está disponível, pode baixar. Ok, respondeu sim, parabéns pela excelência do atendimento. Estamos aí, gente, nós estamos aqui para isso. Vamos lá, terminar? Estou vendo aqui os elogios, obrigado, fico muito feliz com isso. Com o custo, vou gastar pelo menos 4 mil reais por compra. Com o custo, é necessário gastar pelo menos 4 mil reais por compra? Não entendi, Francisco, vou dar uma olhada depois, que posso ter perdido alguma coisa no comentário. Mas para a gente não maximizar o tempo, e eu queria, queria não, quero ainda passar para vocês o resto do material que eu preparei, vou voltar para falar de B2W e responder a pergunta da semana passada. Ok? Vamos lá? Beleza. Muito bem, muito dinâmica, muito produtivo, muito bom. A aula, quando é assim, eu fico muito contente, fico motivado. B2W, BTOW3, deu muito resultado no passado, vejo aqui que 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, ela foi bem, depois de 2011, engatou aí uma marcha negra, e aí caiu bastante, e parece que agora, neste exato momento, que nós estamos falando aí na última publicação de setembro, ela disse para o mercado, parei de piorar, parei de piorar, meu lucro, meu lucro não, meu prejuízo diminuiu, então, eu comecei a melhorar, se meu prejuízo diminuiu, aí, podemos esperar que ela retome, mas estamos falando aqui, de alguém que deu 80 milhões um dia na vida, e chegou a 180 milhões, ela conseguiu ser, descer muito mais do que conseguiu subir, quando ela foi muito boa, ela chegou a 80 milhões, e quando ela foi muito ruim, ela chegou a 180 milhões, então, ela não tem, no que pede, eu respeitar muito, os donos dela, João Paulo Leman, Marcelo Sucupira, Marcelo Teves, Alberto Sucupira, se não falha a memória, quem quiser conhecer mais dessa empresa, pode ler Sonho Grande, que eles fizeram um livro, esses caras, são os investidores da Ambev, são os investidores da Burger King, e recentemente da Reins, que faz ketchup, lá nos Estados Unidos, inclusive com o Warren Buffett, são três pessoas de respeito, os donos da B2W, são de respeito, tanto são de respeito, que vocês vão entender agora um pouco, do que aconteceu, para que este papel desce o salto, que deu recentemente, porque os números aqui, não justificam, esses números aqui, não justificam, pelo menos em termos de lucro, e proventos, não tem nada aqui, que faça, justifique o papel, vamos mostrar aqui, que coloquei uma visão trimestralizada, que diferentemente dessa aqui, anualizada, essa é uma trimestralizada, ou seja, trimestre, trimestre, para vocês verem uma coisa, que é a evolução do trimestre, esse trimestre aqui, foi ruim, este foi menos ruim, este foi menos ainda, tendência, que ela está demonstrando, trimestre, trimestre, é de melhora, mas ainda na casa do prejuízo, na casa do prejuízo, ok? Muito bem, quero mostrar o gráfico, da cotação agora, já valeu, 92 reais, já valeu, 50 reais, e aí 90 foi em, setembro de 2007, 50 foi em, setembro de 2009, por aí, tá pessoal, mais ou menos, e depois disso, queda, já chegou a bater, 6 reais, o gráfico é bom, por causa disso, um período de queda, grande, que, assim, faz jus ao, ao momento de crise, que ela vivenciou, se ela teve um momento ruim, aí, está refletido no preço, o mercado foi lá, cravou isso no preço dela, muito tempo caindo, muito tempo caindo, muito tempo caindo, uma recuperação, coincidentemente, se vocês olharem aqui, é janeiro, muito próximo de janeiro, janeiro, aqui é janeiro, os momentos de inflexão, nós estamos em janeiro de novo aqui, quando aconteceu, esta barra azul, esta barra azul aqui, é um movimento muito forte, muito grande, de reversão, vejam que, essa valorização aqui, é significativa, de 6 para 22 reais, aí, em um ano, menos de um ano, aí, porque se é de maio, é mais de 200% de valorização, o papel deu um salto gigantesco, não é por que, por que, que está acontecendo isso, que os números não mudaram, ela está com as mesmas dificuldades, de centro de distribuição, de custos elevados, de não distribuir lucro, todos esses problemas continuam, no entanto, olha só pessoal, ela conseguiu uma capitalização dos sócios, no valor de 3 bilhões e 400 milhões de reais, ou seja, vai entrar dinheiro novo na empresa, uma das pessoas, das pessoas não, os sócios atuais, vão colocar dinheiro, e eles trouxeram um sócio novo, para o negócio, a Tiger Global Brasil, que é o fundo global da Tiger, que hoje já tem Net Shoes, e peixe urbano, dentro do seu portfólio, vai colocar, destes 3 bilhões e 400 aqui, que nós estamos comentando, vai colocar 459, a 1 bilhão e 200 no negócio, e sabe a quanto, a Tiger falou que vai pagar, no papel, ela falou que vai pagar 25 reais, quando ela falou isso, o papel estava 62% abaixo, do preço de mercado na época, então o preço estava lá, ela falou assim, vou pagar 25, o que o papel fez? Ué, se um gigante mundial, avaliou a B2W, vai colocar 1 bilhão e meio, e para colocar esse 1 bilhão e meio, ele diz que paga 25 reais por ação, por que o mercado brasileiro, os analistas brasileiros, estão cotando ela, 62% abaixo deste valor? Então o mercado rapidamente, foi buscar o preço, do grande gigante, do grande tubarão, que entrou, ou que está entrando aí, na B2W. A Tiger é acionista da Amazon, maior varejista online do mundo, até faltou o mundo aqui, faz algum sentido pessoal, a Amazon, e a B2W, trabalham no que segmento? No mesmo segmento, será que no futuro, a Tiger não vai vender, para a Amazon, ou não vai fundir a operação Amazon, ou não vai trazer a Amazon para o Brasil, através da B2W, através da americana, e aí ele vai ganhar, aqui tem um tubarão, dizendo para todo mundo, o que quiser ouvir, eu acredito nessa empresa, tanto acredito, que eu compro a ação dela, muito mais cara, do que vocês mesmo aí, estão negociando, e eu ainda vou colocar, 1 bilhão e 200 reais, meio bilhão de dólares, vamos dizer assim, como essa empresa, tem 6 bilhões de dólares, investido no mundo, meio bilhão, é praticamente 10%, menos de 10%, do capital dela, numa operação, então, são valores agressivos, são valores pesados, e que aí, me ajudou a entender o porquê, que sobe 40%, e depois sobe mais 11%, este tubarão, esta grande sacada aqui, fez com que o papel impulsionasse, ok, não sei se todo mundo estava a par, dessa informação, saiu bastante no noticiário, no mercado, e a dúvida é agora, quem tem razão, o mercado, que hoje continua vendo números ruins, fracos para a operação, ou, os donos, que vão colocar mais dinheiro na empresa, e a Tiger, lembrando que ela já teve uma capitalização, de 1 bilhão em 2011, que não trouxe o resultado ainda, eu acho que esses peixes aqui, esses tubarões, não costumam perder, eles fazem de tudo para não perder, mas o mercado é soberano, não é pessoal, aí é da estratégia de cada um, decidir em que barco pegar, em que acreditar, e aí, pode ter desdobramento desses assuntos, podem ter outros assuntos serem trazidos à tona, os números podem realmente estar melhorando significativamente, mas com 3 bi e 400 no caixa, dá para fazer muito investimento, para poder gerar retorno, pode comprar muito mais, com mais desconto, pode fazer muita coisa com dinheiro no caixa, com dinheiro fica mais fácil, você fazer tudo em uma empresa, investir em tecnologia, negociar preço com fornecedor, e coisa e tal, facilita muito a vida dela, e só o fato de ter 3 bi em caixa, já muda o preço da ação, porque os ativos sobem, colocou caixa lá, os ativos sobem, e aí você tem uma valorização normal do papel, espero ter respondido a pergunta da semana passada, do amigo sobre a B2W, no que pese eu, para mim, fica dentro daquelas operações que eu converso com vocês, não me chama atenção, para eu continuar estudando, aprofundando, porque eu não tenho essa tranquilidade, mesmo que valorize 200, 300, 400%, eu não vejo problema em não participar deste crescimento, prefiro continuar olhando os meus papéis, continuar olhando aqueles que eu já estudei, que eu peguei uma certa facilidade de entender, e ganhar menos, mas com tranquilidade, sem estresse, no meu ritmo, e também lutando contra mim mesmo, eu não quero bater o mercado, ganhar mais do que todo mundo no mercado, não, já disse isso, vou repetir com certeza, eu quero ganhar o máximo possível para mim mesmo, e que isso me remunere por bastante tempo, vamos fazer o banco rapidamente, a gente tem um tempinho para passar por eles, os gráficos são mais simples, Itaú, conta uma história bonita para a gente, é uma marca fabulosa, é uma empresa de respeito, gosto muito, extremamente eficiente no mercado, concorrente árduo, trabalhei em banco, Itaú sempre foi meu concorrente, nunca trabalhei no Itaú, trabalhei sempre contra o Itaú, sempre foi um concorrente duro, uma das marcas mais valiosas do Brasil, Itaú e Abradesco, e vocês veem o resultado, é sempre muito expressivo, 4 bilhões, depois 9 bilhões, 11 bilhões, e agora de novo, passou por um período de acomodação, e demonstra crescimento novamente, paga proventos, de uma forma bastante expressiva, em função da ação, acaba não sendo muito relevante, 3,2%, não é nada, é que seja uma maravilha, mas, olha a consistência do resultado, olha a consistência dos proventos, isso dá muita tranquilidade, para você entrar para a empresa, no longo prazo, como que você acha, que vai estar o Brasil, financeiramente, daqui 10 anos, você acha que o Itaú, vai estar emprestando, menos ou mais dinheiro, vai ter muito mais gente, na classe média, na classe alta, vai ter muito, mais municípios com banco, vão ter mais produtos, eles vão ter melhores condições, é certo, que o mercado financeiro do Brasil, é forte, vai continuar se desenvolvendo, o estrangeiro não consegue, fazer banco aqui no Brasil, o estrangeiro apanha muito, vi de Santander, vamos avançar, preço do Itaú, em termos de cotação, hoje, nesse, num período grande aqui, nos últimos 3 anos, está mais para dividendos, do que para qualquer outra coisa, porque ficou em uma zona, realmente muito, tranquila, muito de congestão, como fala na análise técnica, essa aqui é a crise de 2008, o pedaço da crise de 2008, a retomada, e depois um período de estabilização, então, você vê um movimento, de subida, uma correção aqui, e agora, parece que houve uma retomada, topos e fundos ascendentes, um pouquinho de análise técnica aqui, um pivôzinho de alta, está vindo para, já rompeu a resistência, está em um topo histórico, se, se segurar as pontas, aqui, pode voltar, a querer desenvolver, uma tendência de alta, no longo prazo, o gráfico é mensal, então, está falando de meses, de observação aqui, e, se eu estivesse ganhando dividendos, estaria muito tranquilo, não estaria, nem um pouquinho, chateado, nem desesperado, com o papel, não, obviamente, ainda não estaria, colocando grandes ganhos, mas, é um papel, e uma empresa, que não, não vai, pelo menos, não parece, que vai, criar, uma história, que não possa ser contada, com bons olhos, e nem para o Bradesco, são dois extremamente eficientes, 11 bilhões, 12 bilhões, bem mais, inclusive, bem mais, consistente, que o próprio Itaú, é bem mais, você vê que é mais suave, bom distribuição de proventos, já falamos sobre ele no começo, 3 pontos, alguma coisa também, média do mercado, os dois grandes players, na mesma, precificação, acaba fazendo isso, quanto vale, 3 e pouco, então, o mercado ajusta preço, cotação, e acaba, os números acabam se encontrando, não acabam variando muito, então, é assim, muito simples, você olha o gráfico, olha os números, é muito tranquilo, o que pese as oscilações naturais do mercado, volatilidade, crise aqui de 2008, pega o Bradesco também, o Bradesco parece um pouco mais consistente, em termos de longo prazo, vejam que ele é, mais firme, o canal dele é mais firme, e este daqui, são momentos, sofríveis, vejam que, é raro, mas, sofríveis, e os últimos 1, 2, 3, 4 meses, tem sido também, muito ruim para a empresa, não tem sido um bom momento, mas, no âmbito geral, se você falasse, Junior, poxa, Bradesco, eu ia falar, está justamente em um bom momento, em termos de empresa, está justamente em um bom momento, voltou ao que era em 2010, 2011, em termos de patamar, eu acho que, não é a mesma empresa que era lá em 2010, 2011, vejam, não acho que ela seja essa mesma empresa aqui, para valer o que ela, esse valor aqui, hoje, ela já evoluiu muito desse tempo aqui, então, posso dizer que, é uma empresa muito tranquila, investimento de longo prazo, passaria no meu filtro, é isso que eu acho que é o resumo da história, passaria tranquilamente no meu filtro, para eu continuar estudando, e achar o momento de investir, ainda mais que paga mensalmente, olha, principalmente agora, caiu, 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 pode até cair mais, mas eu consigo, não vejo problema, acredito que no longo prazo, podemos ter um ânimo muito ruim agora, mas no longo prazo, deve mostrar, a sua tendência natural, de crescer junto com a economia, com o consumo, banco, ele ganha, no mercado, em aceleração, em crescimento, ele ganha também na retração, porque, ele trabalha com investimento, ele trabalha na intermediação, o dinheiro vai girar, precisamos precisar de mais dinheiro, é um setor bem a prova de crise, vamos dizer assim, no sentido longo prazo, é, Júnior, porque você está vendo aqui, que o papel apanhou, a cotação apanhou, mas eu vou voltar aqui, o resultado, apanhou bem menos, percebem? Como o resultado apanhou bem menos, do que a cotação, tem uma crise, isso aqui é uma crise, uma crise que fez isso no resultado, rapidamente ela retomou a crise, e já foi lá para cima, então, realmente, uma capacidade de superação de crise, muito grande, isso dá tranquilidade, né pessoal, para investir, olha a diferença de você investir em uma empresa, não lucrativa, em uma empresa lucrativa, e o Panamericano, que conta uma história, é, complexa, muito complexa, para quem não sabe, eu trabalhei na reestruturação do Panamericano, cheguei lá, na época, em 2010, e eu fiquei até 2012, lá, de maio de 2012, não falo a memória, meu aniversário foi em maio de 2012, e eu, foi o meu último mês lá, neste período, outubro de 2010, a maio de 2012, ajudei na reestruturação do, montaram, algumas áreas, montaram alguma estrutura, para ajudar, e acabei vindo para Londrina, para fazer parte da Equipe Trader, em um outro projeto, aqui com o pessoal do Osney, e gosto da empresa, tenho amigos para caramba lá, não tenho contato com eles, não tenho insider, não tenho nenhuma informação privilegiada, claro isso, não é da minha índole, não faz parte da minha ética, pensar e agir dessa forma, até porque eu, eu prezo pela minha capacidade, de tomar minhas próprias decisões, com estudos, e ganhar desta forma, não faz, não faz sentido, jogar diferente isso, então, converso aqui, mas compartilhando uma empresa, que eu conheço, com um certo, conheço bem, o business core dela, e gostaria de ver, uma situação melhor, e fico feliz, de ver isso daqui, neste gráfico anualizado, no que pese, as reportagens bem pesadas, que apareceram aí, no mês de janeiro, eu posso até comentar, teve uma reportagem pesada, sobre o banco, inclusive saída, de vários executivos, pessoas que saíram de lá, são informações públicas, de mercado, nada que eu tenha conseguido, de forma, como eu disse, que eu não tenho mais contato, com o pessoal, eu acho, que os números do banco, começaram a melhorar, vejam que, o prejuízo anualizado, reduziu bastante, e caminha, para uma zona, em que poderia, estar pensando, já, talvez, em aparecer lucro, é um, dois, três, quatro, trimestres, de melhoria contínua, então, o caminho, da empresa, está bem traçado, está claro aqui, é ficar muito atento, a publicação, que vai vir aqui, em final de 2013, para ver, se trago, alguma boa notícia, se traz alguma coisa relevante, para nós aí, porque, inclusive, o preço, vou colocar aqui, a cotação, está na mesma época, da crise, ou seja, quando ela estava, com um bilhão, de rombo, no caixa, o mercado estava dizendo, que ele valia, três reais, hoje, ela é uma empresa, administrada pelo BTG, com uma situação, de lucro, aqui era um lucro, artificial, vamos dizer assim, nesse período aqui, era um lucro artificial, não existia esse lucro aqui, e aqui, foi uma expectativa, de que o mercado, de que ela fosse reverter a situação, teve um período, de acomodação, de novo, muito próximo, da publicação, dos balanços, se você olhar, janeiro aqui, e janeiro aqui também, então, toda vez que publica um balanço, o mercado foi ali, bateu no papel, bateu no papel, bateu no papel, e agora, continuou batendo, e vai vir publicação, de novo, ele pode bater mais, ou pode ser um momento, de inflexão, o mercado, em algum momento, já acreditou, que ele valia, sete reais e vinte, pode ser, que ele volte a pensar, neste patamar, de novo, este é um dos casos, que eu falo para você, Júnior, quando é que você não, você analisaria uma empresa, que não está dando lucro, quando eu olhasse, pudesse ver, uma perspectiva, de crescimento, este mercado, é um mercado lucrativo, o mercado financeiro, é um mercado lucrativo, e ele já soube, dar lucro, temos a BV, que também está, neste mercado, e uma empresa, que também está, passando por ajustes, então, pode não ser agora, mas, é uma boa perspectiva, Júnior, passaria pelo seu, filtro? Sim, passaria sim, pelo meu filtro, principalmente, pelo momento, do preço agora, em que está, eu ficaria muito atento, a ela, pode ser inclusive, que se torne parte, do meu radar, radar foi aquele outro, material que eu mostrei para vocês, sobre alguns papéis específicos, que eu, acompanharia, como eu conheço o business, tenho facilidade, em ver os números, desse tipo de empresa, o Panamericano, pode vir a fazer parte, do meu radar, nos próximos dias, nos próximos meses, dependendo dos números, que vier a publicar, principalmente, volto a dizer, que os preços estão, estão, estão dizendo, que a empresa, é o mesmo valor, da empresa, há três anos atrás, e a empresa, não é a mesma empresa, há três anos atrás, ela foi, tem novos funcionários, tem outras pessoas, outras cabeças, outra postura, outra gestão, outra forma, de fazer negócio, mexeu muito internamente, tenho certeza, no tempo que eu sei, que ela mexeu, e depois que ela saiu, continuaram mexendo, na empresa, então, essa empresa, eu acredito, seja melhor, do que a empresa, que era, há três anos atrás, então, esse preço aqui, não estaria sendo justo, para com a empresa, nem para com as pessoas, que estão lá, por isso, eu acho, que poderá ficar aqui, no meu radar, nos próximos dias, no próximo tempo, e passaria a estudar, com mais carinho, ok? Não estou fazendo, recomendação de compra e venda, pessoal, lembrando, porque não posso fazer isso, beleza? Voltando aqui, para encerrar, são já 10h29, eu vou fazer, reforçar o convite, para vocês, conhecerem a equipe, trader, fazer parte aqui, da nossa, do maior grupo de traders, do Brasil, traders e agora, investidores, estão convidados, a se cadastrarem, na equipe trader, para poder conhecer, o material aqui, ver as nossas aulas, curso grátis, encontro diário, bastante informação, gratuita, para você continuar, para você não ficar, só aqui no auditório, e continue, com seus estudos, esse aqui é o Hamilton Ribas, da HR Investimentos, esse é o Osney, da equipe trader, você precisa de uma corretora, fala com o pessoal, da HR Investimentos, que o pessoal da HR Investimentos, te ajuda, para você abrir uma conta, na corretora, vou passar rapidamente, pelo chat, para nós encerrarmos, por hoje, uau, uau, vocês comentaram bastante, depois das 10h10, pessoal, bacana, Petrobras, estão abaixo de 40% do valor de mercado, quem pensa em fazer no swing, para além de 2020, pré-salto, você acha uma boa oportunidade, comprar assim, olha, não é loucura, não é loucura, não é uma irresponsabilidade, não é, não seria, é uma operação factível sim, de investimento, sim, 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 mas tem que ter cuidado, tem que estudar, tem que ficar com o stop, curtinho, acompanhar, e talvez sair, para voltar talvez, numa oportunidade melhor, se for o caso, então é pegar, comprar e fechar o olho não, até porque é uma empresa que, no longo prazo, matou muita gente que comprou e fechou o olho, então não sejamos mais um, e tem o governo, e tem as eleições, e tem o caixa, e tem o aumento de combustível, tem um monte de assunto ainda, mas, no longuíssimo prazo, e ainda seguindo o pré-sal, pode ser sim, uma boa oportunidade, não é uma loucura, Clabin, estou compradão nela, boa sorte, tem alguma coisa aqui também, os custos para comprar de pelo menos 1%, não, não, não Francisco, não, 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 os custos dependem, da sua corretora, ou do seu banco, você tem bancos, que cobram variável, e eles realmente cobram 0,5%, e é muito caro isso, muito caro, se cobrar 1% é variável, é muito caro, a nossa, tem corretagem de 9 reais, dependendo do pacote, cai para 8 reais, tem corretoras assim, com pacotes caros, e pacotes baratos, então, e aí, você pode fugir, 1% é muito, dependendo da, da operação que você fizer, 100 mil reais, pode ficar pesado, cheguei agora, tem como ver em vídeo? Claro, vou postar ao final da aula, pode ficar tranquilo, Celso, obrigado pela presença, sempre, muito bem-vindo, mesmo atrasado, não tem problema, estou interessado na Itaúsa, você vai comentar? bom, acabei comentando Itaúbe, Itaúsa, acho que eu falei da semana passada, comentei agora sobre o banco, especificamente, fica para a próxima, beleza? Houve um aporte muito grande na B2W recentemente, é isso aí, Bruno, colaborando aí com o comentário que eu fiz, use 5, vamos lá, comentei semana passada, sombrinha, se você quiser, comentei aqui, onde você pode buscar, no YouTube, Keep Trader, eu coloquei auditório, vou colocar o link novamente aqui na sala, se vocês quiserem pegar, beleza, muito bom, hoje a aula foi, tem dias que vocês estão mais afiados, e aí exigem mais de mim, acaba que a aula fica muito mais dinâmica, então hoje foi um desses dias, fico feliz quando isso acontece, bem bacana mesmo, foram do Banco Garantia, Lepinto, exatamente, conhece a história aí dos três, por que a Suzano não passou no crivo? a Suzano passa no meu crivo sim, em termos de longo prazo, Dora e coisa e tal, mas ela, se for, eu passo no meu, Júnior, mas é porque eu estou sendo um pouquinho, negligente com ela, estou dando uma moral para ela, estou deixando ela, estou sendo um pouco tranquilo, porque a ferro e fogo, eu não deveria passar, entendeu, não deveria, até porque tem outros papéis, que seriam mais atraentes, com números melhores, para eu estar prestando atenção, mas como eu me envolvi com Fibra, e Suzano, e as duas me pareceriam, que seriam beneficiadas, eu acabei deixando ela, no meu radar, mas particularmente por, vamos dizer assim, por um critério meio frouxo, bem sincero com vocês, sem meias palavras, sem querer dourar a pílula, já passei o olho na lista, muito boa, vai facilitar as escolhas, se você colocasse a liquidez dos papéis, como preconiza o Osney, quase que diariamente, nos encontros diários, bom ponto, bom ponto, bom ponto Luiz, vou procurar, Luiz Antônio, perdão, vou procurar dar uma olhada, nesse quesito, até para não entrar em nenhum mico ali, Amarildo Júnior, esse gráfico BTOW, está igual ao meu desempenho, nos traders, pequeno ganhos, e grandes perdas, amigo, poxa, é duro ouvir isso, é triste, estou rindo, mais de nervoso, do que de, pelo seu comentário, e pela sinceridade de você, de comentar as perdas, mas vamos tentar reverter isso, stop, meu amigo, stop em tudo, justifica esses preços para BTOW, sim, acaba justificando, se alguém grande, com um bi, fala que vale tanto, e está afim de gastar esse dinheiro, o mercado acaba, tendo que concordar, e o preço vai subir, mas os fundamentos, os fundamentos, ainda não acompanharam, não chegaram lá, é uma aposta para o futuro, é uma aposta para o futuro, tenho certeza, uma aposta de longo prazo, para quem quiser seguir o peixe grande, ele é que está ditando as regras do momento, para mim, B2 é especulação de tubarões, armação para levantar o papel, é, se não concretizar o aporte, vai ser, com certeza, vai dar um problema gigantesco, se isso não acontecer, Júnior, a Tiger já deve ter pago antes, e depois fez a festa, pode ser, ou pelo menos, uma parte da festa, porque comprar tantas ações, no caso aqui, vamos dizer que fosse 500 milhões, não dá para não fazer isso, sem mexer no preço antes, entendeu, ela é muito recurso, acaba mexendo no preço, Júnior, gravação posteriormente, sim, gravação vai ficar, Celso, obrigado pela presença, o horário é 10h30, o cara está chegando, 10h20, o cara está chegando para estudar, é sensacional, é muita dedicação mesmo, merece ter um desempenho superior na bolsa, mas você não aprovou pelo critério fundamentalista, realmente não aprovei pelo fundamentalista, Suzano, volto a dizer que foi mais uma questão, de expectativa dólar futura, dólar futuro, exportação de celulose, do que necessariamente os números dela, você tem razão, você está me pegando bem, você está prestando muita atenção, e está conseguindo realmente me pegar, firme e forte aí, o Itaú também não está no crivo fundamentalista, eu não olhei a planilha no detalhe, não sei se o Itaú passou, ou não posso falar, provavelmente os meus filtros, tiraram instituições financeiras, por conta do planilha Excel utilizada, mas também não me preocupei com isso, porque eu realmente quero fazer um negócio bem simples, no sentido de ver quanto que alguns fundamentos, podem fazer com um conjunto de papéis, pessoal, o meu gráfico travou, não sei se o de vocês travou ou não, mas o meu travou aqui, de repente vocês não estão nem me ouvindo, acho que estão sim, beleza, entre o Bradesco e o Banco do Brasil, terá melhor quadro geral, acho que o Bradesco, banco só perde quando sofre intervenção do BC, é isso aí, em média, quantos dois vem pagando de proventos, incluindo dividendos, os valores eu sei em percentual, não me atentei aos valores financeiros, vou ficar te devendo essa, toda hora fica carregando, valeu, deu minha hora, fui, valeu, porque esta empresa, a Tiger não preferiu pagar o preço de mercado no dia, não parece algo estranho, sim, parece, mas ela não conseguiria colocar 1 bilhão e 200 no mercado, sem fazer com que o papel subisse, e provavelmente até maior do que isso, então, melhor, acredito, fizeram isso, a mesma pergunta da Petrobras, grande investimento de capitulação, pensa em fazer um swing dele além de 2020, disse que não seria loucura, está mais difícil de acompanhar, apesar do Júnior, está mesmo difícil de acompanhar, apesar do Júnior, hoje parece que está meio ruim em algumas pontas, ok, carregando, parabéns Júnior, abraço, ok, o pessoal está na despedida aqui, HR corretora, foi isso que você disse, opa, se eu disse isso, desculpa, foi um lapso de dicção, a HR é agente autônoma de investimento, que é uma pessoa autorizada a captar clientes para a corretora, e ela trabalha com a corretora Rico, ok, então, perdão se houve um lapso da minha dicção aí na hora de falar, pensei e falei uma coisa diferente, infelizmente faltou tempo, mesmo assim é melhor palestra, obrigado, grande abraço a todos, excelente, ótima aplicação didática, esclarecedora, Júnior, salário aumentar, quero receber, ok, Júnior, obrigado pelos elogios, galera, verdadeira aula, obrigado pelo aumento de salário aí, vou cobrar o Osney, vou cobrar mesmo, pessoal, agradeço aí, já são 10h38, passei um pouco hoje, obrigado pela presença, um forte abraço, e fiquem com Deus. tchau, 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 Obrigado.